E aí 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 Gente Deixa eu falar o que que tá acontecendo Eu lavei as roupinhas dele ali ó Tá ali a camisa ó Não sei se tá dando pra vocês verem ó Tá vendo ó As duas roupinhas dele dormiam ó Tava suja eu lavei Aí faz tempo Que ele chora aqui por elas ó O que é que meu filho quer? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é a roupinha é? Enxugou ainda não papai Ele é esperto Ele vai lá chora lá perto ó Tipo apontando o que que ele quer Aí ele vem aqui pega na minha mão ó Tá vendo ó Ó gente Vou pegar a roupa dele aqui pra vocês verem como era isso que ele tava chorando ó Vem ele ó ó Tá vendo ó Se eu colocar várias roupa aqui Ele só vai pegar essas ó Vou tá mostrando pra vocês ó Vou juntar umas roupa aqui do varal junto com essa aqui Só vai separar a dele ó Presta atenção viu ó Como ele é esperto Pronto ó Eu peguei ó roupa minha Junto com a dele ó Eu vou botar aqui ele vai tirar só a dele ó Eu vou até botar a dele por baixo ó Presta atenção como ele é esperto esse cachorro ó Tá vendo ó Tá vendo ó Tá separando Ele vai puxar só a dele ó Tá vendo ó Pegou só a roupa dele e levou ó Pegou só a roupa dele e levou ó Tá vendo ó Tá vendo ó Tá vendo ó Era por isso que ele tava chorando Não era, pai? Pronto, parou, chororou agora Cadê a outra? Vai buscar a outra, vai Pega a outra lá